A placa já tá aqui, porque tudo que conta é mentira, pô. Agora você conta as trocas que você disse que matou num tiro só, então deu outro. No término do pai dele, tipo do inverno, rolinhos, gostou? Eu enchei as picadas todas de chumas. O pai era um pesão de pedra bancada, aí dei um tiro. Caiu 15 rolinhos vivos. Não acho engraçado se achar, mas em que é mentira? 15, tudo com as rosas quebradas e 5 e 10 foi morto. Você não viu três cavalos sem cabeça? Eu tô mentindo. Ah, não. Aí esse é o... Quer, esse é o pastor de mentira? É que disse que eu não vi, ó. Ele viu aqui a meu irmã não de mentira não, rapaz. Você já viu o corpo corredor? Já viu. É mentira? Aí não, aí tem, não é verdade. Eu vou dito.